Tentando voltar um pouco na história lá do próprio Master Hang Lee, ele era um jovem, ele era o segundo filho, né, homem. Então é aquela zona do limbo da família, né, que é o segundo filho, ele é meio sem propósito, porque ele não tem um papel de responsabilidade de ser o cara que substitui o pai, aquelas coisas da família mais antiga e tal. Só que ele perde o irmão mais velho, em um dado momento, e ele se torna essa pessoa de repente, assim. Então ele muda essa personagem de ser apenas um cara que está passando a vida pra ser um cara mais útil pra família dele. E aí entra esse lance das artes marciais, ele começa a treinar, né, no ano de 53, ele começou a treinar, e treinou de maneira clandestina, tá, com pessoas que se ofereciam pra ensinar, ou que tinham alguma coisa pra aprender, o próprio Tânio Sudou entra na vida dele assim. Alguém falou pra ele que um outro alguém dava aula numa toca, num negócio assim, sabe? Aí ele ia, treinava, brigava na rua, dava errado, e aí ele ia tentar de novo. Assim, ele foi indo, ele foi experimentando aquela efervescência, né, que a gente tem ali os outros quãs, é, é, a Coreia naquele momento. Ele vai pra moduquã, ele vai pra oduquã, e eu não lembro agora, o Bromaster Malcoli mencionou mais um outro quã. Não vou lembrar agora de cabeça, mas então isso mostra... Como? Jundokwán. 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 E, então, e aí isso mostra que você tem um artista marcial com inúmeras influências, né? Ele é meio esponja nisso. Então, a resposta que o irmão dele me deu outra vez foi assim, não tem uma arte marcial de origem. A Coreia são as artes marciais de origem. E aí tudo que envolve isso, né? Uma resposta extremamente polida, mas que deixa a compreensão mais ampla, né? Porque se a gente perguntar qual é a arte marcial de origem do taekwondo, é uma pergunta que vale alguns milhões, né? E, então, isso fica em aberto e mostra esse cenário de efervescência e tal, porque ele é um garoto que começa a treinar em 53, aí ele começa a experimentar tudo o que tem. Aí, em 55, os grandões também não tinham muita certeza, porque entram naquela situação de determinar o nome, que tem aquele momento político, histórico e tal, que ele se estende por anos, né? Não existe uma coisa assim, ah, beleza, dia 11 de abril, a partir de agora tudo é assim, tá lindo, maravilhoso. E a gente vai vendo ao longo dos anos que cria-se a associação, descria, cria, troca o nome e vai. Depois tem aquela fase de tentar afastar a imagem do general Choi da Coreia e tal, e volta e tal. Enfim, são situações que mostram a inquietação desse cenário. E eu acredito muito que o Hengen Lee é um produto disso. Ele viveu essa fase mais chocante, mais quente de consolidação dessa arte marcial, então ele é um produto disso, né? E quando ele chega, e de certa forma, isto eu acho que foi, ajudou bastante ele a suportar as situações que ele vem mais tarde suportar nos Estados Unidos, porque se hoje não é tão moleza, não é nenhum tipo de moleza, você migrar para os Estados Unidos de maneira independente, sem suporte, sem uma federação ou sobre alguma coisa te orientando, você vai na cara e na coragem. Imagina isso em 62. Imagina isso sendo um asiacático, né? Um amarelo, como é pejorativamente chamado lá. Então tinha tudo para dar errado. E ele vai passando por isso. Tanto que essa é uma história muito contada, muito difundida, que o primeiro dia dele, quando ele chega, tem essa foto perdida na internet, da foto da primeira academia, lá em Omaha, Nebraza? Eu acho que eu tenho essa foto. Essa é a primeira academia que aceitam ele. Ele tentou em algumas e tal, e essa academia aceitou que ele desse aula. Ele dá sete horas ininterruptas de aula. É uma academia de Karatê Shotokan. E ele vai lá e dá aula de Tançudor, Shotokan, tudo que ele tinha na carteira, ele jogou naquele momento. E é ali que ele consegue se estabelecer. Por sete horas, sem parar, dando aula e sendo testado, né? Porque quando a gente fala dar aulas num lugar assim como um forasteiro, não é como a gente tem hoje. Ah, eu convido o mestre com ele para dar uma aula, ele vai ser tratado como uma visita, né? Não, naquela época, se você vai num lugar, você é testado. Testado no sentido mais full contact possível. Então, isso acho que ajudou ele a criar uma casca mental e física para lidar com essa situação. Tem outros episódios desse processo de formação do Hangman Lee nos Estados Unidos, que quando ele consegue abrir a primeira escola dele, ele foi desafiado pelo pugilista do bairro, sabe? Tipo, nos Estados Unidos é muito forte esse negócio do boxe até hoje. Aí tinha o boy lá que era o cara, era o pugilista da história. E o cara chegou com os amigos lá e... Ah, o que é esse negócio que você faz aí e tal? Desafiou ele. E ele já meio que calejado desse negócio de desafio. Só que, cara, o Eterno Dromaster, eu não vou lembrar exatamente o tamanho dele, mas não é muito mais que 1,55m. Então, ele era um cara desprovido de altura, flexível. E aí ele vai lutar com esse cara, o cara faz uma sequência lá de jabs e cruzados, ele esquiva e ele faz um giro-gancho, acerta no rosto, o cara dá uma titubeada e aí ele larga o famoso chute lateral saltando. E aí o cara meio que cai assim, os amigos ficam olhando e tal. E eles tinham, na época, o saco de pancada que ele bem raiz, né? Com areia mesmo e tal. Sim, e aí ele sai da luta assim, ele salta e chuta e derruba, rasga ele. Na verdade, não derruba ele, rasga o couro do tal do saco de areia. E isso, para pugilistas, era uma coisa meio absurda, assim. Como que alguém daquele tamanho rasga e destrói um saco desses? Daí, depois, mais tarde, vem um dos símbolos mais famosos da ETA, que é o kicker, que é o bonequinho saltando, que a gente tem nas costas, na marca e tudo mais. É uma marca registrada. E a origem da existência desse kicker, desse chute saltando, é esse episódio que ele foi desafiado por um grupo de pugilistas lá e tal. Que depois todos viraram alunos dele. Ele tinha essa coisa. Ele topava os negócios e depois ele sentava e conversava com as pessoas e trazia as pessoas para o ato. Ele era muito bom nessa parte de relações públicas. Até alguns mestres que conviveram mais tempo com ele, nos eventos e tal, falam que era muito bacana de assistir as palestras dele, porque era tudo de improviso. Ele não tinha protocolo, ele não tinha roteiro, ele não lia nada, ele pegava uma pessoa e transformava aquilo no grande discurso deles. Então, é um tom da oratória, né? Algumas pessoas têm essa capacidade de conseguir relacionar todo o conhecimento com a necessidade do momento e, aparentemente, em que pese ele era esse tipo de personalidade. Então, você tem todo um... Eu tentei montar aqui quem é essa pessoa, né? O Hangul, quem é esse cara? E aí, a gente vai ter um crescimento, né? Da MKF, que vai virar, em 1969, a ETA, que é a American Taekwondo Association. Na época, a visão dele era essa. Era uma associação americana de taekwondo, ou associação de taekwondo americano. E aí, perguntaram a ele sobre isso. Aí, já... A ETA já era algo grandioso, assim, nos anos 70, né? Já tinha o seu prestígio nos Estados Unidos e no Canadá. Por que que era diferente? Porque, né? No meio da década de 70, a resposta dele foi muito interessante. Para mim, nas minhas pesquisas, ele diz assim, enquanto a Coreia está preocupada com medalhas de ouro, eu estou preocupado em consolidar uma arte marcial que seja útil para as pessoas. E aí, foi uma resposta meio política dele, já exercendo aquela liderança que ele queria exercer depois. Ele já dá uma resposta, assim, por que? O que que a gente tem, né? No meio da década de 70, aquela situação de é a WT, é a Kukwon, quem faz o quê? O Shoy faz o quê com ele? A própria IDF está em... Sobre o caminho seguinte e tal. Então, há uma disputa muito forte na política coreana sobre essa questão da arte marcial e ele, com essa resposta, ele simplesmente coloca uma blindagem na ETA. Pô, meu negócio não é Olimpíada, meu negócio é outro. E ele meio que vira as costas, assim, diz, ó, não vou me envolver com isso. E ao longo dos anos depois, a gente vai entendendo que ele realmente, ele buscava não envolver a ETA com essa questão política. quando tem uma pacificação nesse processo, aí ele retoma as conversas, ele retoma uma... sem a pretensão, sabe? Assim, mas ele... aí ele se volta de novo para a Coreia, aí começa a levar os mestres para a Coreia, para treinar lá e tal, sabe? Começa a criar um tour pela Coreia. E aí por aí vai, sabe? Mas ele sempre teve essa preocupação de não envolver a instituição que ele tinha criado com as disputas políticas locais, assim, pelo poder do esporte, gestão do esporte, coisas do gênero. Sim. É, essa questão de... ele acabou pegando uma parcela também daquela... daquele pessoal que não gostava, né? Que não queria competição, que queria mais parte marcial, enfim, né? Ele pode ter sido cobrado por isso, né? Porque algumas pessoas realmente não queriam essa versão muito esportiva, né? Até hoje tem gente que questiona isso, e aí meio que cobraram dele essa liderança também nisso, né? Para que ele fosse uma voz a mais nesse momento e ele não quis ou se omitiu, não sei, aí é... só ele poderia responder isso, né? Mas eu acho que com a tranquilidade da distância temporal que a gente tem hoje, eu acho que foi uma decisão acertada. Talvez se ele tivesse envolvido a instituição com isso ou ele mesmo, a pessoa dele se envolvido nessa questão, talvez tivesse tido mais problemas para... que seriam desnecessários. Eu acho que a Copion faz um trabalho bem resolvido tá certo, a ITF faz o trabalho do jeito que eles têm que fazer, como eles acreditam e tá tudo bem, na forma que a gente pensa hoje, assim, cada um escolher um caminho e esses caminhos precisam ser respeitados. todos estão certos, né? É, todo mundo tá certo porque as pessoas estão certas naquilo que elas acreditam, né? Sim. Tem uma frase que eu acho que é sua, que eu gosto muito, que é... Não existe taekwondo tradicional. O que é o taekwondo tradicional? Sim, né? O que é? Não existe. É, a gente vê muito isso, né? Taekwondo tradicional. Eu tenho um artigo que eu escrevi lá no meu site, né? Mas, coelho.com tem lá. O que é taekwondo tradicional ou... É, nesse sentido, né? Porque se for pegar o que é tradicional? É uma palavra, né? Que se for pegar tradicional, a partir de quando? Às vezes são palavras... É, e tem muita gente que se abende naquilo. Parte da história, né? Mestre Coelho, que é do taekwondo, dos warangue, eu não sei... Aí tenta criar um discurso milenar pra uma coisa que... Que não é... Tá tudo bem não ser milenário. Eu penso assim, eu acho que se foi pensado, se foi racionalizado e se tem... Se tem eficiência, né? Por que essa necessidade de criar uma história? Eu acho que a história ela já é riquíssima como ela é. De fato, como ela realmente é. É uma verdade... Na verdade, qual arte marcial seria milenar? Né? Porque a gente vai ter que voltar na história e... Quem deu o primeiro soco na vida? Uhum. A gente vai ter que... Né? Enfim. Poderia ser arte marcial ou um soco por acidente? Né? Não se sabe. Então tem uma série de... 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 argumentos hoje que são... não tem resposta, né? Exato. e esses argumentos geram discussões inúteis que não levam a lugar nenhum que geram organizações paralelas ou... enfim... que também acabam na maioria das vezes seguindo o mesmo padrão daquela organização que está aqui que se dividiu, né? E assim... É, por ego, né? Esse é um outro problema. Por ego. É... Não, vem pra cá porque aqui é tradicional. É. É. Logo é um perfeito. Não, não é. Não existe isso. É, não existe isso. E... Então isso é... Isso é um... É um problema. Eu acho que todas as grandes instituições sofrem. É... Não só no taekwondo mas karatê acontece essas dissidências por ego. Ah, eu não quero me reportar ao mestre coelho porque eu acho que o mestre coelho é... tem muito cabelo. Tá? E aí começam umas coisas assim, ó. E aí eu vou lá e vou criar o meu estilo milkshake do. É, eu costumo dizer assim. E aí eu pego a referência de um do outro de um não sei o que e digo que a minha é tradicional ou que a minha é original ou que a minha é verdadeira. Aí você renega tudo que você fez. Você vira as costas pra tudo que você... Todos aqueles que te ajudaram ou todos aqueles que te ensinaram e tal. Então que tipo de filosofia é essa? Que tipo de marcialidade é essa? Né? Então... Eu não vejo muita lógica. Então quando eu pego lá alguém que... Que desiste, ou que muda ou que sai porque tem um conflito de ego com uma liderança... É... Eu vejo que temos problemas porque não aprendeu nada. Talvez. Né? Se você não... Não consegue lidar com isso. Né? Só a sua opinião e tal. Talvez seja um problema é... Que na verdade as grandes vítimas são... São os alunos depois, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti